De acordo com o IBGE, depois de registrar duas altas seguidas, o setor de serviços recuou 0,8% em julho, na comparação com o mês anterior. Isso não implica que a gente possa estar havendo uma volta, uma retração, uma queda pontual. Entre os serviços que apresentaram avanço em relação a junho, estão aqueles prestados às famílias, como alojamento e alimentação fora de casa. Segundo o IBGE, as férias escolares e um maior poder de compra das famílias ajudaram nesse crescimento, que foi de 0,9%. Esse crescimento nesse segmento é uma injeção de recursos por parte da liberação do Fundo de Garantia, a redução, a própria redução na taxa de desemprego e também uma estabilização dos níveis de preço que tem levado as famílias a consumirem mais esses serviços.